Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu vim aqui, gente, mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu utilizei durante a semana. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. E o primeiro perfume que eu vou mostrar pra vocês é um até que eu usei a semana passada, que chegou há pouco tempo aqui na minha coleção, que é o Coffee Paradiso de Oboticário. Gente, que perfume maravilhoso, né? Uma pena não fixar muito bem, mas a fragrância dele é perfeita. Teve algumas pessoas falando que esse daqui é a nova versão, né? Porque antes o frasquinho vinha umas folhas aqui atrás. Então, esse meu aqui deve ter sido reformulado. E falaram também que o outro fixa muito. Então, pode ser, né? Apesar que também é questão de pele, né, gente? Infelizmente. O que fixa em outra pessoa pode ser que em mim seja diferente e assim vai. Mas o cheirinho desse perfume aqui eu gostei muito. É muito agradável. Ele é um docinho. Tem um cheirinho da baunilha. Eu sinto bastante o chocolate branco. Eu amo, gente. Nós temos chocolate branco. De chocolate em geral, né? Vocês já sabem porque eu falo direto, né? É perfeito. Aí ele tem um fundinho do café que eu consigo sentir que dá uma quebrada aí na doçura. Um café amargo. Perfeito demais esse perfume aqui, viu? Ele tem um lado frutal também. Eu sinto um cheirinho como se fosse de damasco. Porque, gente, eu achei a saída dele muito semelhante àquele splash, o céu de baunilha de oboticário. Aquele que é lançamento da linha Dream. Eu achei muito parecidos mesmo, viu? A saída dele. Gostei demais. Então, assim, esse aqui, por mais que ele não fixou muito bem na minha pele, eu não me arrependo de ter adquirido ele. Eu usei ele junto com o hidratante. Opa! O céu de baunilha também. Como eu falei, são parecidos. Então, o hidratante deu super certo. Esse hidratante aqui, gente, ai, é uma delícia, né? Aí eu também usei essa semana. Pra sair no domingão, foi esse daqui, ó. O Essencial Elixir da Natura. Esse perfume maravilhoso. Olha aqui, gente. Tem uma menina até que comentou que era legal assistir meus vídeos porque dá pra ver que eu uso meus produtos. E sim, gente, eu uso tudo. Eu só não uso mais porque, assim, como eu tenho bastante coisas, aí até eu testar tudo, né? Então, assim, os mais queridinhos, olha, vai rápido porque eu gosto demais, demais mesmo. E esse Essencial Elixir aqui é um perfume bem viciante. Se deixar, gente, eu quero usar só ele. Eu acho, assim, que se eu tivesse que desfazer da minha coleção, eu ficaria com esse daqui hoje. Cada vez eu mudo de opinião, né? Mas no momento, hoje, se eu tivesse que desfazer da minha coleção, eu ia ficar com esse daqui, o Essencial Elixir. Porque é um perfume maravilhoso. E pra mim, gente, eu acho ele bem versátil. Eu não deixo só pra usar pra sair. Se eu tiver que usar em casa, eu uso. Se eu tiver que trabalhar com ele, eu uso. Se eu tiver que ir pra uma festa, eu uso. É um perfume muito elegante. Tem várias pessoas que falam que só consegue usar no frio esse perfume. Porém, gente, se tiver calor, eu uso também. É só dar menos borrifadas. É... Perfeito. É um perfume bem sofisticado. Fixa demais, demais esse perfume aqui, gente. Por isso que quando eu saí domingo, eu resolvi usar ele. Porque eu sei que eu vou sair cheirosa e vou chegar em casa cheirosa. Eu não preciso levar pra tá reaplicando. Ele exala bem na minha pele. Todo mundo perguntava, nossa, que perfume é esse? E a blusa, gente, que eu usei no domingo, eu vim lavar ele, a blusa, né? Na quinta-feira. Vocês acreditam? Ó, de domingo, só lavei na quinta-feira. E depois da lavagem, ainda tá lá o cheiro do perfume. É perfeito. Ele gruda igual o Essencial Wood, né? O Essencial Wood gruda em tudo. Eu já lavei um casaco meu duas vezes pra sair o cheiro, porque eu não gosto de tá misturando, sabe? Um cheirinho de um perfume com outro na mesma roupa. Acaba você nem ficando cheirosa. Então, eu já lavei duas vezes o meu casaco, porque eu quero usar. E o perfume não desgruda. Quando eu abro o guarda-roupa, fica lá o cheiro ainda. Vocês acreditam? Eu acho que eu vou tentar colocar na água morna, deixar de molho, porque eu queria que saísse o cheirinho. Quando eu for usar o Essencial Wood, eu nem vou deixar encostar na roupa, porque ele empreguenta. Igual esse daqui, o Essencial Elixir. Perfeito demais, gente. Eu já adquiri outro. Tô esperando chegar, porque eu não quero ficar sem a edição limitada. Eu não sei quando que vai voltar e se vai voltar, né? Então, assim, eu não tava fazendo backups mais. Porém, esse daqui eu quero. Já encomendei e dá pra ver, né? Perfeito. Eu tô gravando pra vocês na sexta-feira. Eu sempre gravo meus dados da semana na sexta-feira pela manhã e libero no sábado. À noite, esse aqui já vai ser o escolhido pra me usar, porque eu já tô com saudade. Eu usei domingo e vou usar hoje, sexta-feira à noite, porque eu tô com saudade desse cheirinho aqui. Perfeito. É, gente, eu usei ele junto com o Love Lily. Deu super certo. Esse hidratante aqui, pra mim, é perfeito demais. Tem um cheirinho adocicado de rosas. Maravilhoso. Olha aqui o tanto que eu já usei, ó. Maravilhoso. Eu não quero ficar sem esse hidratante e tomara assim que eu não enjoo o cheirinho dele. E deu super certo com o Essencial Elixir, porque o Essencial Elixir também tem um toque de rosas. Ai, nossa, é tudo de bom que eu tenho pra falar desse perfume. Já deu pra perceber que ele está sendo meu queridinho do momento, né, gente? E aí, eu usei também essa semana. No dia seguinte, né, eu usei o Essencial Elixir no domingo. Aí, na segunda-feira, eu queria usar uma coisinha mais leve, pra dar uma descansada no olfato um pouco, né, gente? Aí, eu usei esse daqui, ó. O Castanhita, esse Body Splash do Boticário. Maravilhoso. Confesso que assim que eu comprei ele, ele ficou encostado um pouquinho. Eu só usei uma vez e deixei ele encostado, porque eu senti um cheiro meio medicinal, de xarope, sabe? Na primeira vez que eu usei ele. Porém, agora, eu usei novamente e eu não sinto mais esse cheiro acharopado, sabe? Eu já sinto mais um cheiro como se fosse de hidratante, de sabonete. Ele dá um aconchego, esse splash aqui. Maravilhoso. E na minha pele fixou muito bem. É claro que ele é delicadinho, ele não vai ficar exalando, projetando. Mas ele fixa na pele e eu gostei demais desse cheirinho aqui, o Castanhita. Me falaram que ele é bem parecido com o Ex Castanha também, da Natura, né? Que saiu de linha. Eu queria tanto sentir aquele cheirinho. Quando eu fui encomendar, quando ele voltou esses tempos, já tava esgotado o estoque, né? Então, eu vou usando esse daqui, bem gostosinho, um cheirinho de hidratante, como eu falei, né? Cheirinho de sabonete. Então, ele prolonga, assim, o frescor após o banho. E eu gostei muito, muito, muito. Eu usei ele junto com o meu Nivea, que eu mostrei pra vocês, que eu adquiri há pouco tempo. Esse hidratante aqui é bem gostoso. Mas ele, gente, é pra pele seca, tá vendo? Seca e extra seca. Como a minha pele não é uma pele ressecada, ela é bem hidratada, eu achei que ele ficou um pouquinho grudentinho. Até na hora de aplicar, eu quase quebrei minha unha. Porque a hora que eu passei na pele, assim, porque esses aqui, ó, desliza, né? Eu achei que ele é um pouco... Segura um pouco, sabe? A hora que você vai aplicar. Então, eu passei com tudo. Minha unha entortou, assim, na minha pele. Eita, que dor! Mas é um ótimo hidratante. Gostei muito. Ele hidrata muito bem a pele. Tem um cheirinho bem suave, maravilhoso. Vou usar várias vezes, sim. Mesmo que ele fica, assim, com a pele um pouquinho pegajosa, eu gostei assim mesmo. Porém, mais quando tiver friozinho, no calor, eu não vou usar ele, porque pode ser que me incomode um pouco. Aí, eu usei de splash também. O Obsessão por baunilha. Teve uns dias aqui que fez um leve friozinho. Não chegou assim ser frio, mas tava chovendo. Bem agradável. Aí, eu deixei pra usar o meu Obsessão por baunilha. Tô usando pouco, de vez em quando, porque eu não quis fazer backup e ele saiu de linha, né? Não entendi o porquê que esse splash saiu de linha, eu dora! Olha aqui, gente, ó. Já usei bastante desse splash. É muito gostoso. Na minha pele, ele fixa e exala demais. No dia que eu usei, eu exagerei um pouco nas borrifadas. Me deu uma sufocada. Mas é muito gostoso, né? Esse splash aqui. Essa é uma baunilha, assim, daquelas que te lembra, gente, bala. Tem umas balas quadradinhas, que eu acho que é caramelo com baunilha. Eu não lembro certinho o nome. Vou deixar aqui do lado pra vocês. É umas quadradinhas, sabe? De leite. É o mesmo cheirinho que eu sinto nesse splash aqui. Maravilhoso. Fixa muito. Não entendi porquê que Odora tirou essa joia aqui de linha. Mas eu acho que, assim, eles tirou pra dar... Colocar um outro splash no lugar, né? Eu já fiquei tentada pra ter aquele splash também, mas eu tô me controlando. Então, aí, o outro vai sair de linha já, que eu dei uma olhada na revista, né? Eu acho que talvez até a Odora coloque isso aqui de volta. Deve dar... Ele estira pra dar espaço a outra fragrância e depois traz novamente. Eu acho que deve ser isso. Vamos pensar isso, né? Eu usei ele junto com o hidratante da mesma linha. Muito bom esse hidratante, ó. Não vai focar aqui. Ele é bem... Como se fosse um acetinado. Ele é bem grossinho. Também não consigo usar no calor esse hidratante, gente, porque ele hidrata super bem a pele. Mas é aquele hidratante tipo Nivea, né? Só dá pra usar mais no inverno. Delicioso. Esse aqui eu sinto um cheirinho de mingau, gente. Aí eu fiquei, nossa, mas senti um cheirinho de mingau. Aí eu recordei, na época de escola, que dava uns mingau, assim, de baunilha mesmo. Tinha um sabor de baunilha. E era essa coloração aqui, sabe? Não vai focar direitinho pra vocês verem. Ele é tipo um... Peraí que eu vou tirar um pouquinho pra vocês dar uma olhadinha. Tem sucesso. Fui tentar pegar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Porém, na câmera não tá mostrando direitinho a cor como ele realmente é. Então é isso. Eu sinto um cheirinho, gente, de mingau. Mingau de infância da escola de baunilha. Aí eu usei essa semana também, gente, esse aqui é o meu Anny de Oboticário. Ai, gente, que perfuminho maravilhoso esse daqui, né? Muitas pessoas falam que não fixa na pele, que é a aguinha de chuchu. Eu super entendo a opinião de cada um, né? Porque, como eu já disse várias vezes, perfume é questão de pele. Porém, gente, isso daqui da minha pele fica super bem, viu? Fixa umas seis horas. Porém, ele não vai ficar exalando, super projetando, tá? Ele fica mais rente à pele. Ele exala, assim, tipo meia hora e depois fica rente à pele. Na minha roupa, ele gruda o cheirinho no cabelo. Perfeito demais. É um cheirinho frutal, floral, gostoso, viu? Delicadinho. Pra dormir, eu gosto demais de usar esse perfume aqui. Ou num domingo, vamos supor, depois do almoço, que eu quero tomar um banho, assistir alguma coisa na TV, ficar relaxada, sabe? Aí eu gosto de usar esse cheirinho aqui, dá super certo. Maravilhosinho demais. Aí eu usei ele junto com o meu Florata, meu hidratante Flores Secretas, que eu já falei várias vezes dele aqui pra vocês. Está sendo um dos meus hidratantes queridinhos também do momento. E, por fim, usei também o meu Florata Red de Aboticário. É um lançamento aí. Eu estou encantada com esse frasco aqui. Eu sempre falo pra vocês, né? Olha, gente, é lindo demais. E a fragrância dele é melhor ainda. Eu já fiz um vídeo falando tudinho o que eu achei. Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês, tá? Depois eu super convido vocês a ir lá conferir o vídeo, porque tá bem legal. É um perfume, assim, que me agradou muito. Fixa demais. Ele mistura o lado floral, frutal. Tem um adocicado perfeito. Um adocicado sexy e sensual, viu? Dá pra ver pela coloração do frasco, né? Eu só achei que ele deveria ser lançado no dia dos namorados. Eu sinto um cheirinho de maçã nele, né? Ele tem um chocolate de fundo. Muito gostosinho demais. Esse perfuminho aqui valeu super a pena o investimento. Usei ele junto com o óleo perfumado corporal. Esse óleo aqui, eu achei que não tem um cheiro idêntico, tá? ao perfume. Esse daqui eu sinto como se fosse uma calda que vai na maçã do amor. Perfeito, bem docinho, bem gostoso. Uma pena que é mais quando eu sinto aqui, ó, na tampinha. Depois que eu passo na minha pele e enxago, ele fica bem suavezinho, tá, gente? Ele muda, assim, um pouco o cheirinho. Mas é bem agradável, bem bonitinho, bem gostoso. Valeu super a pena. E também usei, gente, né? Por fim, não. Tem mais algumas coisas aqui que eu comecei a testar, que é o baunilha real também, que é o lançamento aí da Nativa Spagio Boticário. Esse daqui eu ainda tô tentando entender a fragrância dele. Eu sinto na saída um pouquinho medicinal também. Mas assim, gente, eu vou testar melhor e depois eu venho e gravo pra vocês. Já adianto que não teve um bom desempenho na minha pele, eu fiquei um pouquinho chateada com isso, porque eu esperava mais. Ah, e mesmo que é um Bora Splash, tá? Bora Splash, a fixação é menor, porque tem menos concentração de essência. Eu sei disso. Porém, os Splash de Boticário são perfeitos, né? Então, eu esperava que esse aqui fosse a mesma coisa. Na minha pele ele não fixou muito bem, já adianto pra vocês. Não achei ele doce, assim, como eu esperava, né? Baunilha real. Valeu super a pena? Não sei. Eu estou em dúvida ainda sobre a fragrância. Eu tô tentando entender um pouquinho, mas assim, na saída eu estranhei um pouquinho dele. Eu senti um pouquinho um cheirinho medicinal, sabe? Vamos ver aí no decorrer o que é que eu vou falar sobre ele, tá? Porém, não tem muita coisa pra me falar ainda. Pra vocês terem uma ideia, esse daqui, ó, o Anny, ele fixou melhor, tá? É o que as pessoas falam que não fixa. Vamos ver aí. Eu comecei a testar também o Queen Vanilla. Esse daqui foi pior ainda do que o Splash, gente. Eu achei que é parecido o cheiro, porém, eu só usei uma vez. Eu usei agora pela manhã e ele já saiu da minha pele. Tem, o quê? Duas horas, mais ou menos, que eu usei esse perfume. E ele já sumiu da minha pele. Então, assim, foi caro, foi caro esse perfume aqui. O vidro dele, a apresentação é linda, ele é bem pesado. O cheiro é parecido com o Splash, mas ainda tô testando, tô tentando entender ainda essa fragrância. Porém, o desempenho, eu já fiquei decepcionada. Já fiquei decepcionada, viu? Demais. Vamos ver se eu vou mudar de ideia, assim como o Castanhita, né? Porque o Castanhita também eu comprei, usei uma vez, depois ficou parado um século aqui. Voltei a usar agora e eu tô gostando. Vamos ver aí como é que vai ser. Agora, esse daqui, gente, pra mim foi o meu favorito, viu? Do Splash e do perfume, o hidratante valeu super a pena. Gostei demais. Eu só não gosto muito dessa embalagem, né? Eu pego a de 200ml, por quê? Como eu tenho outros hidratantes, se eu pegar o grande, não vai acabar nunca, né? E assim, gente, quando eu me refiro em acabar, é porque eu tenho muitas coisinhas que eu preciso terminar, né? No outro vídeo eu falei que... porque meu hidratante tava acabando já, que eu queria acabar logo. Aí teve algumas pessoas que não gostaram, falaram, nossa, que pensamento que você tem e tal. Mas assim, eu me refiro aos meus produtinhos, que eu preciso acabar logo pra dar espaço pra testar novidades pra vocês, tá certo? Então, gente, voltando aqui no assunto desse hidratante. Gostei demais da linha, pra mim foi o meu favorito. Já o Splash e o Queen Vanilla, ainda não sei o que eu achei, tô em dúvida. Não foi, assim, um amor. Principalmente no quesito, assim, pelo desempenho na minha pele. Que nem, duas horas que eu passei esse perfume, não é que ele desapareceu, mas ele está bem rente à minha pele. E assim, pra um perfume caro, então tô um pouquinho chateada, tá certo? Gente, eu quero dar uma diquinha pra vocês. Teve algumas pessoas que me perguntaram de sabonetes. Eu comecei a usar esses sabonetes aqui, faz bastante tempo que eu adquiri e agora que eu vim testar, né? O Aqua Fresca. Esse daqui é da linha das ânforas, tá vendo que ele vem o Cecita, o Tati, o Aqua Fresca, o Anny e o New Aqua Fresca. Eu testei esse daqui, ó, o Aqua Fresca e eu estou gostando muito. Eles são sabonetes bem perfumados mesmo. Você fica com aquele cheirinho na pele e no banheiro fica até parecendo que eu acabei de lavar o banheiro, de tão cheiroso que fica. Eu não conheço o Aqua Fresca. O New Aqua Fresca eu tenho, comecei a usar. Gostei demais da fragrância, porém, não fixou nada, como eu já falei pra vocês, né? E eu lembrei, assim, da minha infância. Eu acho que alguém da minha família já usou esse perfume. Futuramente, eu quero ter. Deixa aqui pra mim saber se vocês têm, se vale a pena, se fixa, né, gente? Então, é isso. Esse sabonete perfumado aqui valeu super a pena. Teve algumas pessoas que pediam indicação, né, do Dioboticário. Então, eu super indico. É claro que ainda falto testar os outros, mas depois que eu testar, eu vou mostrar e falar melhor pra vocês no vídeo de acabados. É porque, assim, que nem o Nuvem. Eu já testei aquele sabonete Nuvem e eu não gostei, porque ele não tem cheiro de nada, não ensaboa nada. Então, esse daqui eu gostei. Por isso que eu vim trazer a dica pra vocês, tá certo? Então, amores, esses foram os produtinhos que eu utilizei essa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim saber se vocês já testaram algum desses, qual vocês me indicam, qual vocês utilizaram essa semana, que eu amo saber, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Super beijos e até a próxima!